O que que foi esse Fortaleza e Grêmio? O que que foi esse Fortaleza e Grêmio? Vou falar pra vocês, mas, gurizada, mais uma vez eu reforço. Mais uma vez eu reforço. Se cadastrem lá na Aposta Ganha, que fortalecem demais aqui o nosso canal. Se cadastrou lá, tu já ganha aí R$ 5,00 de barbada, de graça lá, pra tu brincar à vontade. Tem que ter mais de 18 anos. Link no comentário fixado e no QR Code aqui na tela. Beleza, pessoal que tá chegando agora? Por isso, vamos lá e vamos falar sobre esse Fortaleza e Grêmio. 1x1, um placar que o Grêmio conseguiu buscar ainda, né? Mas era pro Grêmio ter ganhado essa partida. O que que foi a cobrança de pênalti de Cristaldo? Vamos falar direto disso aí. Cara, um jogador profissional. Um jogador profissional que é pago e não é pago pouco. Não é pago pouco. Chutar daquela forma, cara? Resbalar no gramado? Irmão, sinceramente, eu sei que acidentes acontecem e tudo mais, mas só um pouquinho, cara. Não dá, velho. Não dá pra um cara chutar daquela forma, velho. Não. Eu sei que acontece. O cara tá falando aqui pra mim, ó. Acontece. Mano, peraí. Deixa eu colocar aqui na tela. Não, não é assim. Acontece. Vamos com calma, velho. Vamos com calma. Acontece. O Grêmio precisando vencer. Perdendo a partida. Aí fala, acontece? Não. Não é bem assim. Acontece. Não é bem assim. A gente tem que colocar a mão na consciência e parar de passar pano. Não é, acontece, irmão. O Grêmio precisando de um gol pra entrar no jogo e o cara resbala, chuta lá na lua. Isso aí é vergonhoso, mano. Desculpa quem discorda de mim, mas cada um com a sua opinião. A minha opinião é vergonhoso. Um jogador profissional que veste a camisa do Grêmio, que veste a camisa do Grêmio, ganha um baita de um salário, foi o jogador mais caro contratado na história do Grêmio. Chutar um pênalti dessa forma é inadmissível, cara. Pô, mano, o que acontece com os jogadores do Grêmio que parecem que são zicados quando vão bater pênalti? É impressionante. É impressionante. Mas vamos lá, cara, sem falar, sem crucificar tanto o Cristaldo, tá? Já passando as críticas pra ele, o Grêmio simplesmente esperou o Fortaleza jogar o tempo todo. Jogando, esperando um contra-ataque. Toda hora tentando jogar no contra-ataque. Eu não entendi, cara, o que o Grêmio tava esperando. Toda hora é Fortaleza vindo, Fortaleza vindo, Fortaleza vindo. E nisso o Grêmio tentava jogar no contra-ataque. E chegava no meio de campo. Cara, não se criava. O Grêmio tava lento. A sorte é que temos Renato Portaluppi no comando. Segundo tempo, o Grêmio mudou. O Renato colocou os jogadores de velocidade. O que deu uma versatilidade maior, mano. Deu dinamismo no jogo do Grêmio. Ah, beleza. Não são os melhores jogadores que o Grêmio tinha, que o Grêmio tem, né, pra jogar. Que, ah, entraram só no segundo tempo. Não. Os melhores estavam no primeiro tempo. Mas o time tá valento. O time tá valento. Infelizmente, o jogo que o Renato propôs no primeiro tempo não funcionou. Não funcionou. Segundo tempo, deu uma melhora. Cara, é impressionante que o Galdino, o Bessosi, eles fazem bons jogos. Cara, João Pedro Galvão, cara. Vocês já ouviram falar de João Pedro Galvão? Vocês já ouviram falar de João? Porque me falaram que este jogador chegou em Porto Alegre pra jogar com a camisa do Grêmio. Eu não vi ele ainda, cara. Vocês já viram? Vocês já viram? João Pedro Galvão jogando? Eu não vi, cara. É impressionante. O cara veio e ele não tá ganhando pouco, Corizada. João Pedro Galvão não tá ganhando pouco. Isso que me preocupa. Ele não tá ganhando pouco. Tá ganhando e muito bem. Tá ganhando e muito bem. Muito bem. Mas o que que acontece, cara? Por que que não joga? Irmão, eu não sei o que que aconteceu com esse jogador. Porque veio como uma solução pro ataque. Mas o cara tá, olha, desde que chegou sem mostrar nada. Nada. Agora vamos ao elogio. Grando. Mais uma bela partida, né, cara? Quase buscou o gol de pênalti, né? Quase. E também fez boas defesas que salvaram o Grêmio. Grando merece, merece ser lembrado. Porque foi bem. Jeromel e Kahneman, o que vamos falar desses dois, cara? Também, olha. Jeromel voltando de lesão e voltando muito bem, né? Dando a vida, carrinho, se colocando na frente da bola. Disputando a todo custo. Muito bom, cara. Jeromel e Kahneman é indiscutível. É a zaga titular do Grêmio. É indiscutível Jeromel e Kahneman, tá? Indiscutível. Indiscutível. Agora vamos falar de Lucas Bessosi. Que eu não sei o porquê, qual o motivo que o Grêmio, o Renato, ou o Grêmio, não sei quem é que, né, escolhe de fato. Ah, não, não vai pro jogo. Vai pro jogo. Se é só o Renato. Mas, cara, Bessosi, pra mim, tem que passar a frente do Ferreira, tá? Pra mim, Bessosi tem que ser passado a frente de Ferreira. Não entendo por que deram tantas oportunidades pro Ferreira, que tá há anos no Grêmio, já processou o Grêmio, volta e meia se lesiona, e quando está bem, não joga o que a gente espera. Lucas Bessosi, em poucos momentos que já jogou com a camisa do Grêmio, se mostra um excelente jogador, um excelente ponta. Um jogador muito promissor. Bate bem na bola, se propõe ao jogo, não é fominha. E, além de tudo, mesmo sendo fominha, ele consegue fazer bons dribles, é rápido. É um jogador que o Grêmio tem que lapidar. Este argentino, com certeza, será uma das nossas salvações. Eu tenho, cara, convicção, tá? Lucas Bessosi é um ponta que muitos não estão levando fé, mas eu acredito, eu acredito, que vai ser aí um belo, um belo ponta para o time do Grêmio, para o nosso imortal, tá? Ó, o Bessosi tem que passar da frente do João Pedro, o Galvão, né? Do Natan, do Cristaldo e do Ferreira. Cara, pra mim, o Bessosi teria que ser titular. Vamos colocar esse argentino pra jogar. Guri novo, tem que mostrar ao que veio. E ele é um bom jogador, cara. O Bessosi precisa ter mais sequência, tá? Já demos sequência pra tanto jogador molenga, tanto jogador dorminhoco, tanto jogador mercenário. Bessosi precisa jogar mais. Pre-ci-sa. Então, a minha indignação é, por que não utilizamos tanto o Bessosi? Por que não utilizamos? Cara, sinceramente, este eu acho que é o ponta de velocidade que o Renato tanto queria e que já está no nosso time. O Renato ainda não viu, mas esse jogador vai nos mostrar isso. Em breve, dê em sequência pro Bessosi que a gente vai, com certeza, a gente vai, com certeza, ver muito desse jogador, tá? A gente vai ver muito desse jogador aí no nosso time do Grêmio. Uma pergunta aqui, o João Vitor. O Iturbi tá machucado? Cara, o Iturbi é uma outra incógnita, tá? Eu não sei por que não dão chances para ele. Eu acho que ele entrou contra o Palmeiras, se eu não me engano. Acho que entrou uns minutos. Confesso que eu não consegui analisar muito bem ele. Mas eu queria ver um jogo dele com mais minutos. Sei lá, um segundo tempo inteiro ou um primeiro tempo inteiro. Eu queria ver mais, cara. Eu tentaria Iturbi, Bessosi e Soares. Eu tentaria este ataque. Bessosi na esquerda, Soares, centroavante e Iturbi na direita. Eu queria muito ver esses três juntos. João Pedro Galvão, tá na hora de um banco. Tá na hora de um banco. Mano, é impressionante. Não consigo gostar do João Pedro Galvão, cara. Tento, tento, tento. Mas, mano, o cara não chegou em Porto Alegre, velho. Não chegou. Não chegou em Porto Alegre. Beleza? Então é isso.